O Fado Batuco O Fado Batuco foi correr a ilha O Fado Batuco foi correr a ilha Para arranjar dinheiro para casar a filha Para arranjar dinheiro para casar a filha Ele não arranjou de nenhuma maneira Ele não arranjou de nenhuma maneira E a filha ficou para sempre solteira E a filha ficou para sempre solteira O Fado Batuco tanto batucou O Fado Batuco tanto batucou Mesmo a batucar a vida acabou Mesmo a batucar a vida acabou Mesmo a batucar a vida acabou Mesmo a batucar a vida acabou